Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Casa da Pesquisa Operacional. Estou aqui novamente para continuar a nossa playlist de resolução de questões com curso antigos, visando ajudar vocês para a prova da Petrobras, que vai ocorrer em fevereiro. Então, pessoal, vamos lá para a nossa questão de número 18 da playlist. Vou estar compartilhando aqui minha tela. E aí a gente vai poder resolver essa questão. Então, pessoal, a nossa 18ª questão é uma questão de programação linear. Mais um assunto aí de pesquisa operacional. E foi uma questão que ocorreu na prova da Petrobras de 2012. Pessoal, nessa questão aqui, eu já resolvi aqui, pessoal, algumas questões de programação linear. Mas em nenhuma delas eu usei o método Simplex. Simplex, né? Todas elas eu resolvi utilizando os conceitos e eu não precisei usar nenhum método. Só um segundo, pessoal, deixa eu voltar aqui na questão. Eu não usei nenhum método. Mas nessa questão, pessoal, é realmente necessário que a gente utilize o método Simplex. Então, vamos levar um só a dessa questão. Considera o seguinte problema de programação linear. Qual o valor máximo que o coeficiente da função objetivo para variar o x1 pode assumir, sem alterar a solução ótima do problema de programação linear apresentado? E aí, pessoal, para eu saber o valor máximo que o coeficiente da função objetivo em x1 pode assumir, sem alterar a solução ótima, eu preciso descobrir qual é a solução ótima desse problema. E aí, é um problema de três variáveis. Três variáveis de decisão. Então, eu não posso usar o método gráfico. E aí, o método mais simples, mais direto que eu posso usar aqui é o método Simplex. Então, pessoal, nossa primeira questão aí que nós vamos realmente fazer utilizando o método Simplex. Reparem que nas outras, nós utilizamos somente os conceitos, né? Que é o que a maioria das provas, a maioria das vezes as provas cobram. Até porque na vida real, digamos assim, nenhum de nós vai estar calculando o método Simplex ali no papel, pessoal. A gente tem diversos pacotes que já calculam isso para a gente, né? A gente tem diversos softwares de otimização. Nós temos o Lindo, o próprio software do Excel que já fazem isso para a gente. Então, realmente, a maioria das vezes a questão ali, ela quer saber se você sabe o conceito. Se você sabe interpretar os resultados. Se você consegue realmente pensar ali, principalmente modelar, né? Também. Então, normalmente essas questões aí que você tem que calcular o método Simplex ali todinho, elas não costumam aparecer tão frequentemente, ok? Mas realmente elas aparecem, como apareceu nessa daíde do ano de 2012. Então, vamos lá calcular a solução ótima desse problema através do método Simplex. Então, pessoal, pegando o canetinho aqui, só para reescrever o nosso problema. Vamos lá. Então, é um problema de maximização que ele deu para a gente. Ele já deu na forma canônica. Então, vou reescrever. O que é a forma canônica, pessoal, para problemas de maximização? Já comentei isso daqui em algum vídeo. A forma canônica é quando, em problemas de maximização, minhas restrições funcionais são do tipo menor ou igual. Que é exatamente como está nesse problema aqui. Então, reparem de maximização e as restrições são do tipo menor ou igual. Então, x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 5. E aí, 2x1 mais 3x2 mais x3 menor ou igual a 10. E aí, as restrições não negatividade. x1, x2, x3 maior ou igual a 0. Show, pessoal! E aí, para a gente começar a rodar o método Simplex, nós precisamos reescrever o nosso problema, o nosso PL, no formato padrão. Então, vamos lá. PL na forma padrão. Na forma padrão. E o que é o nosso PL na forma padrão, pessoal? Nosso PL na forma padrão é quando a gente transforma as restrições, que são inequações, em equações. Então, eu tiro a desigualdade, acrescento uma variável de folga, e aí, eu tenho minha equação transformada em equação, que é o que eu vou fazer nesse momento. Então, primeira restrição. x1 mais x2 mais x3 é menor ou igual a 5. Só que se x1 mais x2 mais x3 é menor ou igual a 5, para que eu tenha x1 mais x2 mais x3 igual a 5, eu preciso acrescentar algo a mais. Preciso somar algo a mais para que eu chegue no 5. E esse algo a mais é justamente minha variável de folga, que vai ser o x4. Então, x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 5. Na segunda variável, 2x1 mais 3x2 mais x3 é menor ou igual a 10. Então, eu preciso acrescentar algo a mais para que eu fique igual a 10. Esse algo a mais é a variável de folga x5. Então, 2x1 mais 3x2 mais x3 mais x5 é igual a 10. Show, pessoal! Então, agora, o próximo passo é a gente reescrever nosso problema em forma de dicionário. O que é isso? Isolando as variáveis de folga na base. Então, vou transformar as variáveis de folga em variáveis básicas. Então, eu vou ficar com x4 igual a 5 menos x1 menos x3 menos x4. Repara que eu só isolei o x4 e agora que eu vou isolar o x5. Esse processo nada mais é do que... A gente diz que a gente está transformando x4, x5 em variáveis básicas. Então, x5 vai ser igual a 10 menos 2x1. Aqui eu repeti o x4, né, pessoal? Perdão. Deixa eu apagar. Vou pegar a borrachinha. Vai só até o x3. Caneta. Então, continuando aí de baixo. x5, isolando o x5 igual a 10 menos 2x1 menos x1 mais x2 mais x3. Aqui faltou 2. Então, vamos lá. 5 x4 igual a 5 menos x1 menos x2 menos x3. Deixa eu consertar primeiro aqui, pessoal. x1 menos x2 menos x3. Agora sim, pessoal. Tá, vamos para a segunda restrição. x5, isolei, igual a 10 menos 2x1 menos 3x2 menos x3. E agora eu repito a minha função objetiva aqui embaixo. Pode dizer igual a 3x1 mais 7x2 mais 5x3. Então, pessoal, um problema reescrito nessa forma de dicionário, eu já consigo apontar a minha primeira solução básica inicial, em que eu tenho que x4 é igual a 5, porque é uma solução básica. Então, quando eu tenho uma solução básica, eu já tenho logo aqui o valor dela. x4 igual a 5 e x5 igual a 10. x1, x2 e x3 que estão fora da base, são iguais a 0. x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. E dessa forma, o z é igual a 0 também. A função objetiva, o z é igual a 0. Show? Então, vamos lá. Nosso próximo passo aqui no método simplex é aumentar o valor das variáveis não básicas. Deixa eu separar aqui a tela para a gente continuar. Show! Então, vamos aumentar o valor de uma variável não básica, ou seja, x1, x2 e x3. Vou começar aqui com o x3, pessoal. Aumentando o valor de x3, como que eu faço? O x3 vai ser o menor valor aqui. Na verdade, ele vai ser o maior valor possível para que as variáveis básicas, até que as variáveis básicas, não sejam negativas. Então, para isso, eu tenho que pegar o menor valor de x3 possível. Então, eu tenho que minimizar o x3. Minimizar o valor de x3. Então, o x3 aqui nesse caso, na primeira restrição, vai ser 5 dividido por 1. E no segundo caso, vai ser 10 dividido por 1, que é o coeficiente que acompanha x3 aqui, em ambos os casos. 1. Então, pessoal, se é o menor valor, x3 vai ser igual a 5. E aí, com isso, eu posso reescrever essa equação, isolando o x3 na base. Então, o x3 vai se tornar uma variável básica. Então, vamos reescrever aqui. Primeira equação. Isolando o x3, temos que x3 é igual a 5 menos x1 menos x2 menos x4. Perfeito? E aí, agora, eu reescrevo a segunda restrição, a função objetivo, substituindo substituindo esse novo valor de x3. Então, vamos lá. x5 vai ser igual a 10 menos 2x1 menos 3x2 menos x3. É representado por essa equação aqui de cima. Então, menos 5 menos x1 menos x2 menos x4. E a função objetivo z? A função objetivo z vai ficar assim, pessoal. z igual a 3x1 mais 7x2 mais 5x3. E x3 é aquela equação ali. 5 menos x1 menos x2 menos x4. show. Agora, vamos arrumar. Vamos arrumar isso aqui, pessoal. Então, como é que vai ficar o nosso novo dicionário? Vai ficar assim, ó. x3 repetindo lá primeiro, né? x3 é igual a 5 menos x1 menos x2 menos x4. e a segunda ali. Vamos lá. x5 vai ficar igual a 10 menos 5 5 menos 2x1 menos 2x1 com menos x1 eu vou ficar menos 2x1 com mais x1 menos 2x1 com mais x1 eu vou ter menos x1 e o x2 menos 3x2 com mais x2 eu vou ter menos 2x2 e o x4 positivo que é menos com menos aqui fica mais mais x4 perfeito. E a função objetivo? A função objetivo será z igual a x1 mais 3x1 com menos 5x1 então eu vou ter menos 2x1 show x2 pessoal 7x2 com menos 5x2 eu vou ter mais 2x2 x4 x4 5 vezes menos x4 eu terei menos 5x4 e aí 5x5 25 mais 25 e aí pessoal finalmente eu tenho minha segunda solução básica viável quanto a essa solução olhando primeiro para para a base aqui eu tenho x3 x3 igual a 5 x5 igual a 5 e aí x1 igual a 0 que está fora da base x2 igual a 0 e x4 também igual a 0 e o z pessoal quanto vale o valor da função objetivo z z vai ser igual x1 igual a 0 x2 igual a 0 x4 igual a 0 sobra aqui o 25 então z igual a 25 eu poderia também descobrir substituindo aqui na função objetivo original x3 igual a 5 5 vezes 5 25 x1 x2 igual a 0 o valor da minha função objetivo é 25 deixa eu apagar esse risco aqui que eu sem querer fiz e aí pessoal só que eu pergunto a vocês será que ainda é possível aumentar o valor da minha função objetivo ou será que esse valor aqui de 25 já é o meu valor ótimo na verdade sim ainda é possível aumentar o valor de x da função objetivo como que a gente vai aumentar o valor dessa função objetivo nós podemos aumentar o valor de x2 pessoal e se vocês repararem aqui na função objetivo x2 ele tem um coeficiente positivo aqui de 2 então se eu aumentar x2 aqui x2 está valendo zero no momento se eu aumentar x2 para 2 eu vou ter um ganho de 4 na minha função objetivo então consigo aumentar ainda o meu valor na minha função objetivo se eu aumentar o valor da variável x2 então agora eu tenho que jogar x2 para a base então vamos lá é isso que nós vamos fazer agora deixa eu só pegar um slide em branco pronto mudar a canetinha para preto agora nós vamos aumentar o valor de x2 vai até escrever aqui aumentar x2 e aí como que a gente aumenta x2 pessoal a gente tem que escolher o maior valor possível de x2 o maior valor possível de x2 é o valor mínimo entre 5 por 1 e 5 por 2 tá vendo eu vou voltar aqui para vocês enxergarem aqui ó x2 pessoal vamos para x2 pegar 5 sobre o coeficiente de x2 aqui nesse caso que é 1 e 5 sobre o coeficiente de x2 aqui nesse caso que é 2 eu tenho que pegar o menor desses dois valores para que eu não deixe nenhuma das variáveis aqui básicas com valor negativo bom tudo bem qual o menor valor entre 5 e 5 sobre 2 5 sobre 2 com x2 vale 5 sobre 2 a partir de agora e aí eu posso isolar o x2 isolando o x2 eu vou ter o seguinte x2 é igual a 5 sobre 2 perdão mais não menos menos x1 sobre 2 mais x4 sobre 2 nada mais fiz pessoal do que eu peguei essa equação aqui essa daqui ó e isolei o x2 ok e aí eu cheguei nessa outra equação aqui tô de bola então agora eu posso substituir o x2 nas outras duas na outra restrição e na função objetiva e eu vou ficar assim pessoal x3 igual a 5 menos x1 menos x2 e x2 é 5 sobre 2 menos x1 sobre 2 mais x4 sobre 2 e menos x4 e a função objetiva como que vai ficar esse objetivo vai ficar o seguinte pessoal z igual a menos 2x1 mais 2x2 que é 5 sobre 2 menos x1 sobre 2 mais x4 sobre 2 e aí menos 5x4 só complementando a função objetiva mais 25 e aí pessoal arrumando a casa aqui eu vou ter rearrumando x2 igual a 5 sobre 2 menos x1 sobre 2 mais x4 sobre 2 x3 vai ficar como x3 vai ser igual a 5 sobre 2 menos 3x1 sobre 2 menos 3x4 sobre 2 é só fazer essas pontinhas ali de cima pessoal e a função objetivo vai ser igual a menos 5x1 sobre 2 menos 4x4 mais 30 show de bola pessoal e aí vamos lá qual o valor da minha solução básica agora pegar a canetinha vermelha e a solução será a seguinte x2 é a variável básica já tem a resposta x2 igual a 5 sobre 2 x2 é igual a 5 sobre 2 x3 também é igual a 5 sobre 2 x1 x1 é não básica então x1 igual a 0 x2 a mesma coisa perdão x2 não x4 a mesma coisa igual a 0 e x5 é a mesma coisa é uma variável não básica igual a 0 e qual o novo valor da função objetivo o novo valor da função objetivo é 30 show de bola pessoal e aí eu pergunto será que ainda tem como a gente aumentar o valor da nossa função objetivo dessa vez não pessoal porque reparem que eu não tenho nenhuma variável não básica que seja capaz de aumentar a função objetivo se eu aumentar o valor de x1 e o valor de x4 eles tem coeficientes negativos isso vai fazer com que a minha função objetivo diminua então não é possível aumentar mais o valor da minha função objetivo então eu encontrei a solução ótima então essa é a solução ótima x1 igual a 0 x2 x1 igual a 0 x2 igual a 5 sobre 2 x3 igual a 5 sobre 2 e a função objetivo z é igual a 30 que é o valor máximo valor ótimo show e aí pessoal na questão ele pergunta nem lembro mais o que ele pergunta deixa eu voltar aqui para a gente poder ver ele pergunta qual o valor máximo que o coeficiente da função objetivo para a variável x1 pode assumir sem alterar a solução ótima que é 30 do problema de programação linear apresentado então ele quer saber o valor do coeficiente x1 máximo sem alterar o valor ótimo então pessoal o coeficiente máximo de x1 ele vai o coeficiente de x1 ele vai ser o máximo quando x2 e x3 forem 0 porque x1 vai ter um coeficiente tão bom que vai valer a pena só produzir esse tipo de produto do produto x1 então x2 e x3 vai ser igual a 0 então para eu ter o x1 máximo mantendo o valor da minha função objetivo só reescrevendo aqui a minha função objetivo qual que ela é escrever aqui em azul essa parte final z igual a 3x1 mais 7x2 isso aqui está lá no enunciado pessoal no começo do nosso problema x3 ora para eu encontrar o valor máximo de x1 eu preciso zerar x2 e x3 preciso zerar x2 e x3 então x2 é 0 e x3 também é 0 e aí ele diz que eu quero manter o valor da minha função objetivo que é 30 então z continua sendo 30 qual vai ser o novo valor de x1 como x2 e x3 passaram a ser 0 o x1 vai incorporar o valor de x1 o x1 vai incorporar o valor de x2 e x3 então x1 x1 aqui vai ser igual a x2 mais x3 então x1 será igual a 5 sobre 2 mais 5 sobre 2 x1 será igual a 5 então qual vai ser o novo valor do coeficiente dado que x1 é igual a 5 agora vou chamar o coeficiente de alfa então pessoal alfa vai ser igual a 30 sobre 5 alfa será igual a 6 então novo coeficiente o coeficiente máximo que x1 pode assumir sem mudar o valor da função objetivo é 6 pessoal então vamos voltar lá no enunciado e marcar a resposta correta que é a letra c beleza pessoal caso vocês tem alguma dúvida podem deixar aí nos comentários nós nos vemos na próxima questão tchau 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 tchau